Estamos entrando aqui no setor da olaria que tem bastante máquina, ó Bastante engrenais A gente pensa que a olaria é só barro, é não, ó Tem motor Tem máquina Ô Mário, me fala aqui, que máquina é essa aqui, Mário? Essa aí é a máquina que a gente passa barro, a maromba Maromba? É Esse aí que sai aquele barro cru lá, aquele direto que vem, aquele barro ali é quando vem do rio Aí fica daquele jeito lá Daquele jeito você fala como? Deixa eu mostrar lá pra galera ver Esse é o barro cru, vamos dizer assim Esse aqui, né? Exato, esse tá amassado Galera, esse Isso aqui, gente, ó A cinza Vou mostrar de perto pra galera ver Isso aqui, gente, é o barro que chega aqui, ó É Vocês peneiram? Não, não, não E essas folhas aqui que tá aqui junto? Isso é do pé de árvore que cai Mas na hora vocês tiram, né? É, tiro Gente, então o barro é isso aqui, gente, ó Esse é o barro cru, vamos dizer assim, sem misturar, sem... É o barro É Do jeito que vem da natureza É Vem assim E aí daqui, ó o processo Daqui esse barro vai pra onde? Passa pelo esse moinho aqui, ó, esse triturador Esse moinho, triturador Aqui pega os pedaços mais maiores Deixa eu mostrar Quebra O moinho ali de mais perto Isso é o misturador, né? Pode pisar aqui? Ops, ó Esse é o misturador Ah, que bacana É Se tiver um vaso, um barro mais duro, uns grãos, os pedaços maiores, ele quebra Vai ficar mais fácil pra molhar, né? E tem que vir aqui um dia que estiver funcionando, viu? Fazer um vídeo, vocês, o processo todinho É Aqui é o barro que a gente vai... Aí aqui o barro já sai assim? É mais ou menos assim Esse aqui é o barro que fica no torno que a gente... Ah, entendi Então o processo dali É Dali o barro vem pra onde? A gente coloca aqui Fica... Vem pra cá Fica desse jeito ali, que tá na lona Ah, que tá lá coberto pela lona, né? Exato Cobre na lona pra não secar rápido, né? Pra não secar as pontas, né? Beleza Aí Aí de lá a gente joga na máquina, né? Aí passa pra esse cilindro aqui Deixa eu ver, mostrar o cilindro pra galera É igual o cilindro de padaria, né? Exato É Mesma coisa Tá cheio de barro porque não tem jeito, né? Sim, não É porque é barro É barro, não tem como... Aí passa por ali a massa É, passa e cai na maromba aqui embaixo Ah, nesse tubo? Ah, aí tem barro ali ainda É Aí dali Ela faz o processo, empurra e passa por um parafuso e sai por aqui, ó Parafuso é esse tubão aí, né? Aí sai aqui Esses rolinhos seriam pra quê? Esses rolinhos é pra onde que o barro passa por cima Ah, bacana Pra não grudar Aí a placa sai de lá, passa aqui e a gente corta o tamanho que a gente quer Bacana E aí depois ele fica... As placas Você falou daquelas placas ali, né? Tem umas placas assim Nessa placa aí É igual fazer bolo, fazer pão mesmo, né? Que daí... Daí vai pro torno pra fazer a peça E aí depois espera secar, né? Aí depois... É, faz a peça Aí espera secar Depois vai pra queima Forno Aí do forno a gente tira e coloca lá pra venda Beleza Isso quando já não tem encomenda, né? É Geralmente a gente já tá fazendo muito pela encomenda Mas a gente sempre faz a mais pra deixar pro cliente Esse trabalho é cansativo, assim? É pesado, assim? Não, não, não Aí depende muito da peça, né? Bom, eu tenho... Às vezes eu faço uma peça muito grande Eu tô... Na verdade, na verdade Eu falo até esse processo do barro De o barro passar por todo esse processo Não, não Porque, assim A gente não passa uma quantidade muito grande A gente, vamos dizer Passa 30, 40 placas desse tamanho Então é bem rápido É coisa de meia hora, 40 minutos E a placa já tá pronta pro uso já Bacana E esse barro vocês compram? Vocês buscam? Esse a gente compra a caçamba Ah, tá A galera já traz, né? É E a gente não tira, não Mais uma vez a olaria É, se a gente compra Mais uma vez a olaria aí Produzindo emprego, né? É, é A gente compra Criando oportunidade de trabalho Tudo certinho, ambiental Tudo bonitinho Bacana Pra não trazer nenhum problema pro rio Maravilha Geralmente embaixo Sempre só tem perto do rio, né? Deixa eu... Ó, gente, ó A engrenagem É bonito essa engrenagem, hein? Olha É, essa máquina tem uns 30 anos mais ou menos Ah, é? Você me falou que seu... 30, 35 Pra mais 35 anos? Pra mais Nossa Da época do seu avô, será? É, eu acho que sim Meu pai fez a primeira máquina Só que fez... Como não tinha muito recurso E nem muito dinheiro Fez com madeira Uns rolos de madeira Alguma coisa de madeira assim Sim, naquela... Em Medeiros Neto ainda? Em Medeiros Neto Lá na Baixada, perto do rio Ali Esqueci até o nome O nome do bairro lá Acho que era na Olaria Que eles falam lá Sim, a velha Olaria É, ali Perto do rio Ali na ilha ali mesmo Perto do rio Naquela rua da ilha ali mesmo Beleza, é Lá tem muito rio Tem muito barro Exato Aí eles eram de madeira Depois seu pai fez... Depois foi... Porque foi... Vai, vai Porque lá no Medeiros Neto Não tinha ferro velho, né? E essa... Geralmente essas peças Mas de ferro velho Ferro velho Aí a gente recupera Pega e faz uma máquina Bacana Entendeu? Deixa eu te falar Você me falou que seu pai Produz muitas peças, né? Produz Inclusive É, ele... Foi essa máquina aqui Que você falou que ele fez? É, esse é um torno Torno mecânico Ele tá fazendo aí Não tá 100% pronto não Mas ele tá fazendo Então não é... Então ele teve que desenvolver A medida do tempo Desenvolver as peças Porque não acha, né? Tem umas peças Que ele já foi guardando Tem peça Essa aqui mesmo Deve ter mais de 20 anos Essa peça aqui Onde passa o... A engrenagem aqui embaixo Esse... Essa cabeça aqui Deve ter mais de 30 anos Nossa, mas ele vai guardar Tem muita coisa Que ele tem muito tempo que tem Que ele já vem guardando Pra fazer com tanto Ele é daqueles velhos Que nunca jogam nada fora Sim Aí vai guardando tudo Que é de treinada E vai guardando Na verdade... Na verdade eu acho Que ele foi desenvolvendo Esse trabalho Eu penso que é por conta De não achar mesmo No mercado, né? É, e tem isso também, né? Ainda mais... Eu acho muito caro Muito, muito, muito Ainda mais essa área, né? Que tá escassa, né? É É É da extinção, né? Essa profissão de oleiro, né? Sim, sim Você não vê muito Eu acredito que hoje O pessoal faz muito em fábricas, né? Mas assim, não nesse processo artesanal Não, não é não Com essa... Realmente é mais na imprensa, né? Com esse carinho humano ali, né? Exato, não Não fica a mesma coisa Tem várias... Tem muitas peças Que não conseguem fazer No... No... Na prensa, né? Sim Tem muitos vasos Que tem que ser manual mesmo Realmente ser manual Cara, ele... Ele e seu pai É um gênio das máquinas, né? Olha só É, ele gosta E nem... E não estudou, né, Mário? Ele estudou? Ele estudou, acho que até Segundo... Primeiro ano Ah Então ele já tem uma ideia Mas naquela época O terceiro ano era... Não era igual de hoje, né? Não, não, não Aquele primeiro ano Naquele tempo Era mais... Era mais rígido, né? Mário, deixa eu aproveitar então E perguntar E você? Estudou até que série? Olha, eu terminei O terceiro ano Depois fui pra faculdade Fiz engenharia mecânica Até o sétimo período Ah, então você já... Você já tomou um gostinho aí? É... Mas por influência mesmo Eu mesmo queria fazer medicina, né? Sim Mas agora não dá uma também não Porque eu tenho um filho aí Não tem como Não tem que trabalhar pra montaíla Então seu filho tem quantos anos? Meu filho tem oito anos Oito anos, né? Brinquei logo de cedo pra fazer É... Coisa de nordestina, né? É, nordestina é danado E essa máquina aqui? Esse... Esse tambor aqui Aí a gente joga o barro aqui dentro Tem esse tampão aqui A gente coloca A gente coloca aqui esse tampão Fecha direitinho E o barro, a máquina A gente liga e fica girando E aí esse processo seria pra quê? Pra lavar o barro Porque ele tira... Só fica a goda Como a gente fala Não é a goda do barro E aquela areia grossa sai tudo Ah... A gente passa na peneira aqui Decanta ele Entra aqui dentro Aí só fica só aquele mingau mesmo Entendi Mingau mesmo Fica aquele... Ah, ali tem tipo uma piscininha Agora eu tô vendo A gente joga a mangueira aqui Aí decanta Aí a parte mais grossa Fica aqui Aí sai um pouco mais Aquela água mais fina Decanta de novo Daqui a gente joga lá Na parte dos tijolos Onde que seca, né? Que o tijolo já faz A secagem mais rápida Fica um barro mais limpo, né? Aí ele fica bem fininho Bem fininho, menino É a goda do barro É aquela mingauzinha do barro A goda do barro É... É... Então essa é mais uma das engenhoca Do seu pai, né? É... Cara... Aquela também é Aquela nem é a máquina de fazer telha A máquina de fazer telha Mas vocês fazem telha ainda? Não, não A gente... Para o mais, né? Tem... Tem... Essa máquina era de fazer telha E seu pai que criou também? Essa aqui eu não sei Porque é na minha época Mas eu creio que sim Então essa... Ela é cambuca Então essa... Ela era bem manual É uma pressa bem manualzinha Então o pessoal... Essas telhas nesse modelo O pessoal antigamente falava Que era telha nas coxas Que falava que as... É... Tem essa história de telha... Você já ouviu falar? Já, mas essa telha na coxa É muito antiga Que eles realmente faziam na coxa Pegavam a placa Colocavam na coxa E faziam Mas isso era O modelo na perna Ah, sim Então é Fazia Essa aqui... Isso é na época do Brasil colonial Exato Que não tinha máquina Não tinha máquina Essa aqui... É a gente vê O modelo certinho das telhas Quando eu cheguei pra cá Já tinha ela Essa máquina? É... Essa máquina deve ter mais de 40 anos Vixe Então ela veio de Medeiros, né? Foi o Rony que fez O Rony que trabalhava nela Fazia... Rony? É, aquele rapaz Ah, é o que o Rony trabalhava em telha Ele falou... Ele falou pra gente Que com o pai dele trabalhar Ele aprendeu com o pai dele É, essa máquina aqui É bem rústica É bem simples de fazer Mas fazia muita telha Ele falou... Eu vim pra cá Ainda fez as telhas Em 2000... Ele falou... Em 1999 Ainda fazia telha Eu vim pra cá Tinha um grade Um tanto de grade Pra colocar as telhas Ele falou assim Que ele pegou pra... Te pegou pra criar Com dois anos de idade Quando você chegou Ele já tava Então o Rony também já é... Já é antigo Já é... É da família já, né? O Mário vai mostrar pra gente aqui agora Como é que era feita As telhas cambucas Essas telhazinhas de antiga Lá em Medeiros, né? Tem muita casa assim ainda Tem... A gente vendeu muito lá em Medeiros A gente não Meu pai, né? Porque eu mesmo e meu tio Vendeu muito lá E o avô do pai deles Vendeu muito Aqui... Dessas telhas, né? É... A gente tem uma bolquilha Que sai um quadrado de barro A gente tirava Passava o barro mais duro Fazia os quadrados certinho Aqui a gente chegava Passava o óleo diesel Nessa forma aqui Era com óleo Não era água, né? Não, é... Óleo diesel Aqui e aqui embaixo Dessa forma aqui embaixo Que é que tem uma forma aqui embaixo Ah, tem uma outra forma É que seria a mesma modelo, né? Só que o contrário Ela não vai subir Porque tá muito... Tá tranquilo Tá enferrujada, né? Sem problema Aí dá pra vocês verem direito Aí a gente colocava O barro aqui dentro Empurrava Empurra pra baixo Sim Aqui Aí baixava essa parte aqui embaixo Amassava bem Aí saia a telha inteirinha Já inteira, né? É, a telha já perfeita Onde tudo certinho Pegava, encaixava essa parte aqui Que a gente fala que é a grade Baixava Segurava a mão aqui Batia Fazia assim E saia a telha certinha aqui A gente pegava Tinha uma parte grade Bem grande Tipo um gradeado Que a gente fala Chegava e colocava lá em cima E deixava secar Pra outro dia tirar É porque também tem que ter Muito espaço pra guardar a telha É E fazia o mesmo processo Porque telha Pra valer a pena Tem que produzir muita, né? Muita Ah, olha lá Olha o monte lá de forma É, isso aqui é as grades Forma não, grade, né? As grades onde ficavam os As telhas em cima Isso aqui deve ter mais de 30 anos Esses pedaços aí Cara, isso é relíquia Isso aqui é coisa de museu, velho Ah, isso é muito antigo Ah não, Mário Você tem que falar com seu pai Ele tem que dar uma geral nessa máquina E botar lá na frente Isso é coisa de museu, cara Não pode perder, não É, aqui ficava muito rosto Ave Maria É lindo É lindo E é lindo você ver Que você vê que é um trabalho Feito manual É, ele é todo feito Muito rosto Cara, é muito lindo Que trabalho lindo, viu? Você tem que fazer uma coisa Que ele achou Cara, chega a ser emocionante Eu tô me arrepiando aqui Chega a ser emocionante De verdade Porque É, assim São coisas Que é do cotidiano De todo ser humano De todo brasileiro Principalmente nordertino, né? Você vê que hoje É muita casa de telha Muita casa de laje, né? É, sim Mas, assim A maioria de nós Do nordeste A gente viu essas telhas, né? Telha que é Telha muito Casas antigas E a maioria das pessoas Não sabe como é que é feita Essas telhas Não, não Casas muito antigas Tem essas telhas Cambuca que a gente fala Hoje não tá muito utilizando Também não é viável, né? Porque uma máquina Hoje industrial aí Produz 20 mil telhas por dia Ah, é, é verdade Então não tem como Você competir Com uma máquina dessa, né? Ó, arrepiei de novo Só de pensar em falar Porque é isso que eu falo Isso aqui é patrimônio, cara Isso é patrimônio, sabe? É patrimônio baiano, sabe? É patrimônio do Brasil Isso aqui Esses caras Igual seu pai Que são pioneiros Em criar essas coisas, né? Que hoje tem indústria Mas a indústria A gente sabe que tudo Não é feito sem paixão Sem amor Porque não tinha Visando lucro É, visando lucro Lógico que seu pai Visou lucro Mas não é só o lucro, né? É a questão De manter a família De alimentar a família Os filhos Cara Ali tem um monte de madeira Certamente que as madeiras É pra forno, né? Sim, sim, sim As madeiras você sai da onde? Tira da onde? Olha, tem muita madeira aqui Só que nenhuma madeira nativa Que a gente não pega madeira nativa Ah, bacana Algumas madeiras Consciência ambiental, né, Mário? Não, não Essas madeiras que estão Mais grossas aqui E aquelas que estão lá São a prefeitura Que corta de alguns galhos Sim Que tá apaldando a árvore Aí pra não jogar fora A gente pega e compra E alguma história mais grossa aí É de madeira fixa É madeira que não é brasileira Ah, sim, sim, sim É madeira de fora Que implantaram e ficaram Que se deram bem Vocês usam muito alcalipto também, né? E usam alcalipto Que é restolho de construção Sim Que não vai jogar fora A gente compra Ou a gente pega E a gente queima Reaproveita Mais uma vez Vocês fazem com consciência ambiental A gente não, não Eu já tô apaixonado Por essa olaria E tô apaixonado Pela família de vocês, tá? Tô muito feliz, tá? Cara, muito lindo Tudo aqui Tô apaixonado Eu, assim Eu, eu fico assim Sem saber o que mostrar Saquei um pouquinho do forno Agora pra vocês aqui Vocês tem esse forno aqui só, né, Mário? É Mas não é só esse forno Que é gigante, né? É, esse forno é bem grande Ele é enorme A gente empilha Empilha todinho Vocês vão logo, logo Vão ver Como é que a gente faz Pra queimar Aí com certeza Vou vir aqui Na época que vocês forem queimar Pode entrar lá dentro? Pode Cara Tô entrando aqui, galera Dentro de um forno Aqui passa com cuidado Pra não quebrar O material Então, gente Pode pisar aqui, Mário? Pode Ficar à vontade Não cai, não Já caiu uma vez Mas hoje não cai mais, não Ah, é? Ah, então peraí Eu tô em cima, então De um Caraca Eu tava no chão Não Então o forno, na verdade A gente bota o fogo É lá embaixo Não Não, como é que é? Esse forno O que que acontece? A gente coloca O fogo sai por aqui, ó Cara, eu tô aqui Parece uma caverna aqui dentro É Peraí, rapidinho, Mário Parece que eu tô entrando Naqueles Naqueles castelos medievais É Cara, que massa isso aqui Que sensação massa Ali já tem uns vasos ali É, esses vasos aí Tirei, entendeu? Eles já foram queimados Já Hum, bacana Aí fica vermelhinho É, eles vêm branquinho Daquele jeito ali, né? Mais branquinhos Aí depois que queimam Eles ficam mais avermelhados assim Por isso que as telhas eram vermelhas A gente não sabia É Sim, fala aí sobre esse forno Como é que funciona, Mário? Esse forno Esse Eu não sei especificamente Se falar o nome Especifico desse forno Que sabe mais o meu pai Só que tá vendo aí Ele tem um metro Mais ou menos Um metro e meio Esse buraco aí É, de fundura Caraca Que é tipo um túnel Que passa aí Sim, agora que eu tô vendo Isso aqui é Isso aí É Onde que o forno puxa Puxa a fumaça Pra sair na chaminé Ah, sim Então a fumaça sai por baixo Sai por baixo E eu tava achando Que eu achando Que botava lenha lá embaixo Não Ele sai por baixo A gente coloca o fogo ali, ó Ah, sim Deixa eu ver Naquela boca ali Você pode pisar aqui, né? Pode Pode pisar Pode pisar até mesmo Aí, ó Tá vendo? É cheio de cinza Peraí que eu vou subir aqui Que a pessoa é grande demais Ah, sim Aí, tá vendo? Então, ali Ali é a boca onde coloca a lenha É Aí você joga a lenha por ali É E aí, dali Gente, eu tô tentando mostrar aqui Porque Ó, aí aqui Ali é outro buraco É Ali é aquele que a gente Não usa, não Ah, sim Não vai pra limpar mais fácil Sim, entendi Aí Aí daqui É A gente joga o fogo O fogo vem por cima Agora eu tô entendendo Eu ficava sempre na curiosidade, Mário Pensava assim Como é que eles colocam esse fogo Esse monte de coisa lá dentro É Junto lá dentro Como é que os bichos não saem preto e fumaçado É Mas na verdade é que o fogo vai num compartimento É Você ilumina ali pra mim? Faz um favor O fogo vai naquele compartimento Aí o calor Que é Que é tudo cerâmico aqui, né? É Tudo tijolo Tudo tijolo Se tu perguntar quantos gastou de cimento aí Se gastou dois sacos de cimento é muito Ah, foi Tudo é mais a cerâmica mesmo Um barro e um cal Um barro e um pouco de cimento Bacana Não tem nada de cimento Porque cimento não aguenta a temperatura, né? Então o queimar, na verdade Que eu acho que todo mundo vai imaginar Quem tá assistindo esse vídeo vai imaginar Vai falar assim Caraca, eu também pensava assim Que a gente pensava que botava o fogo junto das peças Na verdade Não, não É o calor que queima É, exatamente O calor que a gente coloca lá Por ali Ele vem por cima Aí vai descendo A chaminé que puxa ele Vai descendo Sim Ingratativamente Então no caso É esse vácuo que tem no chão aqui É Esse espaço que tem lá embaixo Que vai puxando o calor É Que a chaminé que puxa E ele vai descendo gratuativamente Se descer de uma vez Estoura tudo Ah, é? É Já aconteceu muito isso, gente Caraca, então A gente começa a queimar Aí o tempo Porque o tempo que influencia muito também Aí para de puxar o fogo Para de puxar Aí o fogo fica numa certa temperatura Aí pensa que não Começa Puxa de uma vez Aí vai tudo pra baixo Estoura tudo As peças embaixo Nossa Aí é trabalho de meses Trabalho perdido Nossa A gente já quebrou Perdeu muito Nossa, mãe Então isso acontece várias vezes Ah, é Às vezes a gente Acontece, né? Mas aí Aqui seria o que? É outra boca também Que a gente usa pra esquentar Ah, então Pra não botar de um lado só É só de auxílio Ah, entendi Quando a gente tá perto de quem? Começando a queimar Porque o fogo tá bem quente Aí a gente abre ela Pra ajudar a limpar o forno Que a gente fala limpar, né? Sim Que aí quando as peças Tá aqui dentro Ela Quando a gente tá esquentando Primeiro Ela fica um pouco escura Sim Cada fumaça Da fumaça do barro Do fogo Da lenha, né? Da lenha Aí quando a gente começa a queimar Que gira em torno de uns 700 Ou 800 graus Aí ela começa a limpar Pra ficar assim Vermelha, né? Sim Ah, entendi Toda aquela fumaça sai Sai limpando a peça Ah, que bacana Nossa, caralho Como é que isso foi descoberto? Isso é anos, né, velho? É anos e anos e anos Pra chegar nisso aqui É pura tecnologia, né? Até hoje é o que eu tô falando Até hoje a gente aprende Sim A gente coloca as vezes Começa O barro muda A gente coloca um pouco mais Esquente a mais Coloca a sua luz ali Pra mim fazer um favor É porque sem a luz Toda hora tá saindo o foco A câmera Porque nós estamos aqui Gente, fechado Vou mostrar aqui de novo Ali a porta A porta é bem pequenininha As entrada é bem pequena Mas é muito lindo O formato redondo Parece Isso é uma casa Na verdade, né? É um englu, né? É parecido É um englu de tijolos Essa Que a gente fala Essa Esse formato redondo aí Esse arco aí Que a gente fala Arco redondo Isso tem muito mais de 3 mil anos Ah, é? Isso é do tempo antigo, né? Dos Egitos Você pode olhar Nas múmias Onde que tem É o formato do mesmo jeito É de tijolo Ou de De Como é que se diz? De pedra Do mesmo formato E tem toda uma ciência Por trás disso Com certeza, né? O porquê desse formato E não quadrado Que é mais fácil Seria mais fácil fazer Exato, mas não Tem que ser assim mesmo Porque o fogo em si Ele empurra Se fosse quadrado Ou de outra forma Ele já Ele caía É tanto que esse fogo Já caiu uma vez Ah, já? Já Caiu de madrugada Perramou tudo Aí tem que fazer outro E tem que fazer outro processo Aí você participou da construção? Não Isso é ano Acho que eu tava Acho que uns 5, 6 anos Ah, sim Então você tá falando de anos, né? É porque só você Só você tem mais de 30 anos Trabalhando com isso, né? Cara, eu tô impressionado Porque era totalmente O que eu Contrário do que eu imaginava Eu achava que botava lenha No meio dos vasos E colocava Aí que É justamente aquele espaço Que tá lá no chão Aquele espaço Deixa eu ver se dá pra mostrar Pra galera ali, ó Tem uns espaços lá Que é onde Vai pra chaminé, né? Sim Aí a chaminé Puxa o calor É Inclusive Carro e a fumaça Inclusive limpa as peças Limpa as peças A gente O chaminé tá ali lá fora A gente vai mostrar ele Pode ir lá Vamos lá Cara, muito massa, viu? Nossa Que bom ter vindo aqui O meu canal Está começando agora E não poderia começar Melhor do que essas histórias Mário A sua história, cara Olha, eu já estou aqui Isso empolga a gente, cara E eu sou bobão Daqui a pouco eu tô chorando Eu tô falando sério Essas coisas mexem muito comigo Porque assim São coisas de seres humanos, né? Feito por seres humanos E sem E em épocas Que não tinha tanto Essa fome Que nós temos hoje De tecnologia, né? Sim O Mário tava explicando aqui agora Eu vou mostrar pra vocês o seguinte Olha como é que é a tecnologia Daqueles buracos Eu tava mostrando pra vocês Lá dentro Aí o calor A fumaça Vai descendo Vai sendo puxado Pela chaminé Que passa por aqueles buracos Debaixo do forno Não é isso, Mário? É Vem passando por esse Aqui é um túnel Aqui debaixo da gente Por onde meu pé tá aqui Aí vai passando E vai subindo Vai pra chaminé Pra essa chaminé, né? Exato Aí se Essa chaminé Você falou que é um mistério Também, né? De construção É Essa chaminé Tem que saber 13 anos 13 anos 13 metros de altura Não é isso, Mário? Sim É uma senhora chaminé E é bonita demais Olha Gente, a gente olha A gente vê as construções assim Né? E realmente Remete àquelas construções antigas Da época medieval É Que eram feitas assim, né? É Era bem artesanal mesmo Sim É Essas construções aqui É bem estilo medieval E é isso que eu falo É por isso que eu falo Que Esse trabalho de vocês aqui É algo histórico É um patrimônio cultural Na verdade, né? Que é muito lindo E é trabalho É uma coisinha colocada Por tijolo Por tijolo É, isso aí é tudo Tijolo por tijolo Sem prumo, viu? Sem prumo, né? Sem prumo não Pois é É feito com um bolso grande mesmo Cara, ali já é a lenha, né? Que vocês usam pra queimar É, eu vi que as linhas de vocês São bem diversificadas mesmo É que você falou, né? Vocês não cortam madeira De lei, nada É tudo madeira Vocês reaproveitam, né? Sim Cara, isso é muito bom Então lá é a boa Quando a gente não acha Assim, a gente vai na serraria Ah, vocês passam por aquela porta Lá onde bota fogo, né? É, a gente passa e queima ali Isso, bota o forninho ali É Cara, muito lindo Tô emocionado, tá? De tá filmando aqui E eu acredito que Nessas trabalhos Que passa de pai pra filho De gerações pra geração Eu acho que não tem Essa conversa sentada E aí, vamos vai continuar Eu acho que a maioria Vai assim, natural, né? É, é Vai natural Quando você vê Quando você vê Olha lá, 30 anos já trabalhando E se seu filho falar Pai, eu vou continuar Ou se ele Você perceber Que você vai perceber Se ele for começar a fazer E aí? É Você vai incentivar? Eu vou ensinar Tchau, meu amor Tchau, tio Vou ensinar Claro que eu vou Isso aí não Isso aí sem dúvida Lógico que Lógico que você Pelo que eu tô vendo Assim, eu acredito Que hoje a cerâmica A cerâmica Eu falo a empresa, né? Ela é um pouquinho melhor Com você Em questão de modernidade, né? Ah, sim, sim Porque assim É claro que a gente Vai passando geração As coisas vão melhorando Até pra gente Buscar as coisas, né? É, sim Eu, por exemplo Você vê aquele Aquele forno Como é que é o nome? O forno Ali é o forno de vitrificagem Sim, de vitrificagem Pois é, já é algo mais moderno Que seu pai Não era pro seu pai, né? E aí Ele sabia que tinha Só que era É um forno desse É porque eu ganhei esse forno Sim Mas um forno desse É antigo Esse forno é muito caro Sim Mas esse também É assim Baseia mais ou menos De 15 a 25 mil Mas pra você ganhar isso Você tem que ter Toda uma articulação De pessoas que trabalham Pra chegar aí E seu pai de repente Não tem essa articulação toda, né? Sim E eu acredito que Se seu filho for continuar Ele vai colocar isso aqui Já num patambar Tá meio mais avançado Já coloca, coloca Pois é E é um trabalho maravilhoso É um trabalho manual À mão Feito com amor Com carinho Então é uma coisa Vou lá no outro setor Te perguntar Ô Mário, eu tô vendo Que o chão aqui é todo feito De tijolo, né? Uhum É tijolo batido Você falou É Mas ele não tem um formatozinho Quadradinho como o tijolo Não Para caramba Tem um formato diferente É É porque A cozinha já tampou Ah, é porque é muito antigo, né? Uhum E foi vocês que fizeram também? Foi Tem sua mão aqui, Rony? Não Tem não? Não era sua época não? Mas você tá lá desde Medeiros Neto Não pode até ter Que eu fiz muito tijolo Para fazer isso aqui Tijolo foi o que você muito fez, né, Rony? No forno aí tem mesmo No forno lá, né? No forno tem Você tava aqui quando ele caiu, Rony? Cai, rapaz Você tava na época que ele caiu? Foi, Rony? Foi Mas você falou que foi de madrugada Foi Você tava trabalhando de madrugada? Tava E você tava dentro do forno, não? Tava 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 fazendo algum do reparo Eita Ah, então caiu Caiu com você trabalhando? Não, foi mais cedo Depois de madrugada Aí que ele caiu Ah, sim E aí teve que fazer do zero, não? Não, não Mas só caiu a abóbora Como é que a gente fala Sim A abóbora dele, né, em cima, né? É Mas a base dele mesmo caiu, né? Ô, Rony, e aí Quanto tempo pra reconstruir? Ah, de mesma hora Isso é chato pra fazer, né? Levou um mês, não? É, por aí Eita daneira É que é de acordo com o profissional, né? E só tinha esse forno, né? Aí já teve que parar tudo, né? Teve que parar a produção toda Parou tudo, parou Voltava no forno De novo Rony, gente, Rony Rony falou que a Demi... Demi quem? Demi U Demi U ficou aqui pra fazer o filme com? No filme, eu vou Então foi aqui que ela fez o laboratório? Foi Ah, então foi aqui que ela aprendeu Ficou famosa graças a mim Ah, foi? Então o filme ficou famoso por conta de você? Foi Cara, que massa E o fantasma não aparece pra você, não? Ah, não Eu só tenho medo de mim E a Rupi não veio, não? Só ela mesmo Só a Demi que veio pra aprender a fazer, né? Só a Demi dela que veio me visitar Caraca Faltou colocar a música Oh, my love Então, senhor Mário Mário que tá aí na terceira ou quarta geração A gente vai descobrir isso com seu pai, né? No próximo vídeo Gostaria de parabenizar você, bonito E agradecer e também despedir aqui, tá? Muito obrigado Prazer em ter você aqui hoje, dia tudo Você é muita gente boa E pessoal aí, se inscreva no canal do meu amigo Dá um like lá Se inscreva E teremos mais conteúdos E com certeza eu vou voltar aqui pra perturbar vocês Dá um like e se inscreva, viu? Valeu, obrigado Um like e não Gracias e não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho